E aí, será que tá nevando? A temperatura já caiu? Como é que está? Vamos falar agora um pouco de tempo, de clima aqui na nossa região. Mas antes quero começar. Você sabe que em 2013 eu fui pra Palmas, rapaz do céu. Passei um frio danado, mas um frio danado. Fomos em busca de neve. Acabou não nevando. Caiu um pouquinho de neve à noite e tal, mas não foi aquela neve que a gente tava esperando e acabou acontecendo em Guarapuava. Mas agora eu quero saber da Camila Andrade se hoje nós teremos neve, se a expectativa de neve aí em Palmas se mantém. E como é que tá o tempo aí agora, né Camila? Olha já, sua expectativa é claro se mantém, viu? Conforme a sensação térmica vai caindo, a gente vai aumentando aqui os apetrechos. Tava aqui segurando o microfone sem luva e a mão começou a congelar. Já fui lá, coloquei uma luva. Tem aqui ó, uma toca no bolso. E ainda tem várias camadas de roupa. Tem lã aqui, tem uma blusa térmica por baixo. Isso porque as temperaturas aqui, o dia começou com 8 graus, chegou a 7 graus e a gente voltou. No meio do dia, imagina, 8 graus. Então as máximas que estavam previstas pra 11 graus não devem ser alcançadas. Considerando que agora é o pico aí do sol e a gente continua com 8 graus. A mínima hoje aqui pra Palmas é de menos 1 grau. Por isso, a expectativa é que essa neve chegue provavelmente nessa madrugada ou até mesmo entre sexta e sábado. O pessoal tá bastante confiante em relação a isso. A gente teve uma mudança de clima, tava bastante nublado. Agora o céu, as nuvens, né, se dissiparam um pouco, o céu abriu. A gente tá vendo aqui o azul do céu, mas ainda assim existe essa possibilidade, essa probabilidade. O pessoal tá bastante esperançoso, né, esperando aí que essa neve chegue por aqui. Inclusive a gente conversou com várias pessoas do ramo hoteleiro, da gastronomia. Gente que espera realmente os turistas virem pra cá nessa época do ano, já pra curtir um pouquinho desse frio. E sempre nessa expectativa de que neve mais uma vez por aqui. Vamos ver a reportagem. Os funcionários desse hotel não esperavam dar essa resposta tão cedo. Mas foi só os ventos mudarem para trazerem de volta os turistas a Palmas, no sudoeste do Paraná. Olha, nós já estamos com a lotação máxima agora, essa semana, até o final de semana, que é a previsão de neve, né. Então nós estamos com a lotação máxima. A passeio a trabalho, os viajantes e moradores da cidade só falam em uma coisa, neve. E o motivo é a combinação da umidade por conta das chuvas dos últimos dias e do resfriamento, provocado pela chegada de uma massa de ar polar. Em 2013 teve neve na minha cidade, eu não vi, né. E agora a expectativa, eu não gosto muito do frio, mas, como diz o outro, fui pra uma terra fria e eu tenho que me adaptar a isso, né. Mas enquanto a neve não chega, os turistas podem aproveitar as opções gastronômicas aqui da cidade. Nessa cantina italiana, por exemplo, tem sempre um fogão além aceso. A gente faz uma pausa pra esquentar as mãos e aí já confere as opções. Olha só, aqui tem sopa de anolina esquentando e também tem uma sopa de pinhão. Olha só que beleza. Mas o prato especial aqui desse restaurante são as trutas, que vêm de rios aqui mesmo da região. Afinal, o que não falta por aqui é água gelada. A gente procura deixar os lugares mais aquecidos, a comida mais quentinha, os pratos típicos. Esperando realmente que as pessoas venham pra nossa cidade e que venham ver o frio, né. Já do lado de fora, o céu nublado e as temperaturas cada vez mais baixas, podendo chegar a menos um grau, animam os apaixonados pelo frio e, por que não, pela neve. Mas afinal, será que esse ano neva mesmo? Vai nevar. Os frios que tá aparecendo no momento diz que é pra neve. Pode ser que a gente se engane, mas diz que é pra neve. O senhor já tá preparado? Já tô preparado. Dá uma voltinha aí pra gente ver? É isso já. Só as poucas pessoas que a gente encontra na rua que tem coragem de sair nesse frio, sai desse jeito aí já, piochado, todo preparado pra enfrentar o frio que tá previsto pra cá. Oito graus agora, como eu falei. A expectativa é que essa temperatura caia até menos um grau e quem sabe que a gente possa ver esse ano neve por aqui. A Taizinha tá na rua 15 de novembro e a gente sabe que também tem essa expectativa aí em Curitiba. Tá bastante frio na capital. Vamos ver com ela como é que tá a sensação térmica agora em Curitiba. Oi, Camila. Boa tarde pra você. Mais uma vez, boa tarde pra todo mundo. Olha, muito frio aqui na região central de Curitiba, na rua 15 de novembro. A gente tá falando que o frio tá chegando, 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 porque ainda vai fazer mais frio amanhã, né? Essa é a previsão. Mas a gente já se arrisca a dizer que já chegou, porque tá muito gelado aqui na região central, viu? O pessoal dando um jeitinho de se proteger aí com cachecol, com casaco também. Ainda tem que segurar o guarda-chuva gelado pra se proteger também da chuva, porque tá chovendo aqui na região central de Curitiba. E é nesse momento também que a gente não reclama muito da máscara, né? Pelo menos agora, porque ajuda também a se proteger do frio. Lembrando que o Instituto Metsul, ele confirmou essa possibilidade de neve aí pra região de Curitiba, né? Região metropolitana de Curitiba. E indica essa possibilidade de neve na região, inclusive nesta sexta-feira, viu? Entre quinta-feira e amanhã, né? Entre hoje e amanhã. Principalmente em região metropolitana de Curitiba, é o caso de Tijucas do Sul. Quem é da região, a possibilidade de ver neve é ainda maior. E esse instituto é o mesmo que falou da possibilidade de neve em 2013, né? O que acabou acontecendo. Claro que um fenômeno aí registrado em condições menores e até com chuva congelada, mas isso aconteceu em 2013 e esse mesmo instituto também tinha dado essa previsão. Claro que pra neve acontecer, a gente depende aí de alguns fatores, né? E por isso que é tão difícil trazer essa previsão, mas ela existe sim pra região metropolitana de Curitiba, Grande Curitiba, segundo este instituto. Quando a massa de ar polar é responsável pela queda das temperaturas, ela aliada aí com a chuva, aí sim esse fenômeno pode acontecer. Então existe a previsão sim do instituto. E quando faz esse frio todo, você que tá aí em casa ou no teu comércio, claro, tem que trabalhar também, né? Mesmo com todo esse frio, faz o que pra se proteger? Pensa numa comidinha diferente, pensa numa roupa diferente, o frio chega e ele mexe, é claro, com o comportamento, né? De muita gente. Pois agora a gente vai conferir uma reportagem bem legal a respeito dessa mudança de comportamento quando chega esse frio todo. Frente fria? Ih, que nada! Não é só frente, não. Tá frio atrás, de lado, por todo canto. Que jeito que escapa, né? Fato é que as temperaturas despencaram em todo o estado. Tem previsão até de neve por aqui. Será mesmo, hein? Ei, Frozen, tá passando uma temporada aqui na capital paranaense, hein? E se vai devagar com esse seu let it go, né, minha filha? Tá tão frio que Djavan ainda tá procurando aquele bom lugar pra ler um pouquinho. Com as temperaturas mais baixas, cada um se vira como pode. Cachecol, touca e aquele chamado efeito cebola. Camadas e mais camadas de roupa. Ou quem sabe se aquecer assim de um jeito mais raiz, no bom e velho fogão a lenha. Dona Marilene, assim que acorda, o primeiro lugar que ela vem é pra cá. Coloca fogo, faz o café e deixa ligado aí, vamos dizer assim, este ar-condicionado, quentinho, quentinho, o dia todo. Este aqui é ar-condicionado, a gente pega, o frio eu ligo, ele cedo as manhã, já acendo foguinho. E fica o dia inteiro aquecendo a casa, depois dela passa às 10h30, 11h, a gente faz o almoço. Tudo bem? Tudo bem. Ah, no frio não dá outra. A caixa de lenha vira banco à beira do fogão. E a cozinha, o espaço mais disputado da casa. É a disputa. Quem levanta primeiro, não sai mais. Depois, aí vão levantando, daí pega a cadeira e faz a roda. Ah, é? Quando tá bastante frio, né? Um ritual quase centenário na família da dona Marilene, que passou de geração em geração. Taca a lenha nesse fogão, dona Marilene. Sempre foi assim. Esse, quando a mamãe tava, daí o papai... Esse é o ritual da casa, né? Exatamente. Chaleira no fogo, a água já ferveu, é hora de passar aquele cafezinho quentinho. Ah, outra boa pedida pra espantar o frio, né? Hum, e garanto que esse aqui, pra muita gente, teve agora um cheirinho de saudade. Do tempo em que a família se reunia assim, em volta do fogão, como a de dona Marilene faz até os dias de hoje. É, o comportamento da gente muda bastante, né? Com esse frio todo. A gente segue acompanhando, é claro, a chegada do frio então. Porque de acordo com as previsões, ele ainda tá chegando. Imagina como é que não vai ser amanhã, né, Jásson? A gente tem que dar um jeito de se proteger bastante, né? Pois é, Taizinha, e olha só, o fogão alheio ali é muito legal, né? Quando você tem assim, fogão alheio em casa, aproveitar esse tempo de frio, reunir a família, é tudo maravilhoso, né? Agora é o seguinte, quero convidar, Taizinha, quer que você faça esse convite comigo? É o seguinte, quem tiver em casa aí, né, tá se esquentando, o que você faz pra se aquecer, né? Se enrola no cobertor, fica perto do fogão, da lareira, fica abraçado no filho, na filha, né? No pet, o que você faz aí? Tira uma foto e manda pra gente aqui, 999261598. Ah, meu Deus do céu, já tô sentindo frio, tô sentindo a neve aqui no estúdio. Meu Deus do céu, tá gelado mesmo aqui no estúdio. A gente tá sentindo um frio danado mesmo aqui, essa temperatura fria. Então, 999261598, 999261598, manda sua foto que a gente mostra até o final do programa. E aí, tem os institutos também, estão falando sobre neve, né? Qual que é o primeiro aí, Taiz Travessoli? Pois é, Jasson, nós procuramos especialistas, né? E um deles é o Ronaldo, ele que é do Clima Terra. Probleminha de áudio aqui com a Taiz Travessoli? Vem cá, então. Vamos ouvir o que diz aí primeiro, acho que é o Cimepar que a gente tem na ponta da agulha. É isso, Aline? Vamos ver o que diz o Cimepar aí primeiro, vamos lá. Foi pra gente ouvir. Agora, no período da tarde, dessa quinta-feira, as temperaturas começam a ter um declínio maior. Porém, temos ainda muita disponibilidade de umidade. A atmosfera ainda continua muito úmida aqui na nossa região. Possibilidade de ainda manutenção de alguns chuviscos, chuvinha fraca, tanto na tarde e noite de quinta-feira. E também alguns eventos podendo evoluir para as primeiras horas de sexta-feira, principalmente. Uma tendência aí de que a temperatura hoje, a gente diz aquela temperatura invertida, onde a máxima já foi observada no período da madrugada. E agora, ao longo do período, das próximas horas, a gente só tem uma gradual diminuição dos valores de temperatura. Então, a mínima aqui para a capital deve girar aí na faixa dos sete graus no período da próxima noite. Para a sexta-feira, com relação a essa massa de ar frio, será provavelmente o dia com sensação térmica mais baixa. Porque teremos amanhã um dia ainda com muita umidade, ausência de sol e as temperaturas com uma pequeníssima variação. Mínima prevista de 4 graus e a máxima não deve superar os 8 graus aqui na capital. No centro-sul do estado, previsão de temperaturas mínimas, abaixo de 0 grau, mas nada fora do que normalmente ocorre em uma situação de inverno. Obrigado aí, Ocime Par, por trazer para a gente aí essa previsão aqui também no nosso balanço geral. Agora, é o seguinte, a Taizinha, né, acho que a doutora Mais, ela congelou lá na 15, né, de frio que já começa a fazer. Aí é o seguinte, a gente foi atrás também do Instituto Clima Terra, e lá o Ronaldo, ele é famosíssimo por não errar. Quando ele disse que vai nevar, eu disse que neva mesmo. Vamos ver o que ele disse aí. O tempo segue frio em toda a área metropolitana de Curitiba. Aqui em Santa Catarina, em São Joaquim, tem chance de neve no final da tarde e noite. E na região do Paraná, algum risco pequeno ali no sul do Paraná, divisa com Santa Catarina, na região dos campos do Quiriri, na direção da Serra do Mar, mas para a chuva congelada e uma chance pequenininha de alguma neve misturada entre a noite de hoje e madrugada, amanhecer de sexta-feira. Pois é, e a cidade mais fria do Brasil é Urubicia, em Santa Catarina. Eu já passei por ali, indo para a Serra do Rio do Rastro, lugar muito bonito, mas muito frio. E é para lá que a gente vai com o Alexandre Mendonça, que tem informações para a gente do tempo, aí na Serra Catarinense. Roda! É o frio, gente. O frio deixa todo mundo duro, congelado. Agora vai, quer ver? Olá, muito boa tarde para vocês do estúdio, a você também que está nos acompanhando, né? Olha, agora aqui em Urubici está fazendo seis graus de temperatura, mas parece, né? Parece que a sensação térmica é de menor, de uma temperatura ainda menor. Hoje pela manhã, por exemplo, aqui em São Joaquim, a temperatura estava em torno de zero grau. O nosso zero, às vezes fazendo um pouco em um grau também, depois zero de novo. E tudo leva a crer que realmente, a partir do final da tarde, início da noite, a neve deve chegar aqui na região serrana de Santa Catarina. Até porque nós temos a informação de que essa massa polar, né? Que está se deslocando da Argentina para cá para o sul do Brasil, já deu neve lá na Argentina. Então, provavelmente já deve trazer essa neve no final da tarde aqui, início da noite, desta quinta-feira. E até amanhã de manhã, sexta-feira também. É, e a gente fica aí, então, nessa expectativa toda aí, se vai realmente nevar ou não, né? Enfim, frio vai fazer. É bom, então, você se proteger, né? Buscar uma proteção. A gente fica um pouco, às vezes, com pena do morador de rua, né? Aquelas pessoas que, às vezes, estão em condição de rua, enfim. E aí acaba, no fim, tendo um pouco mais de problema. E aí tem a nossa campanha, Aquece Paraná, que você pode procurar aí, pode ajudar também fazendo a sua doação, porque é olhando para essas pessoas que a gente também está nesse momento.